Aperta a oitava reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações. Nós interrompemos a nossa programação para passar a transmitir os trabalhos ao vivo da Assembleia Legislativa. Vamos ao auditório da Casa, onde a Comissão Extraordinária das Privatizações deu início aos trabalhos. Hoje, os deputados recebem convidados para analisar o processo de desestatização de aeroportos administrados hoje pela Infraero em Minas Gerais. Você acompanha os trabalhos com o presidente e o autor do requerimento deste debate, o deputado Coronel Sandro. ...a aeroportuária, Infraero e suas repercussões para o Estado e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8561-2021 e 8573-2021, publicados no Diário do Legislativo em 21 de agosto de 2021. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Requerimento apresentado pelo deputado Carlos Pimenta. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação atual e as perspectivas da Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab, bem como o processo para sua possível desestatização, assinado pelo deputado Carlos Pimenta. Em votação... Em votação, aqueles que o aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Bruno Engler, para colocar a leitura e apresentação de requerimentos de minha autoria. Senhor presidente, vou fazer a leitura dos requerimentos e depois vou colocá-los em votação cada copo, sua vez. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o processo de privatizações em nível federal na atual gestão. Requer ainda seja convidada a excelentíssima senhora Carla Zambelli, deputada federal, para citar a audiência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, concomitante com o artigo 233, inciso 12º do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre participações acionárias e societárias da companhia, contendo no mínimo o nome das empresas em que a CEMIG detenha participações, seu setor de atuação, o ano em que a CEMIG realizou aportes, investimento ou aumento de capital, o percentual de sua participação acionária, o valor total investido, a situação das empresas investidas, se operacional ou não, e os resultados financeiros dos últimos dois exercícios das empresas em que detêm a participação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o processo de desestatização da economia brasileira e mineira e o papel e a atuação do setor privado nesse processo, bem como a importância e contribuição para o desenvolvimento do Estado. Requer ainda, sejam convidados para a citada audiência a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG, a Associação Comercial Empresarial de Minas, a CEMINOS, e a Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Minas Gerais, FECDL-MG. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6º, regimento interno, seja realizado visita à empresa Águas de Pará de Minas, no município de Pará de Minas, para conhecer o serviço de água e esgoto prestado na localidade, considerando a natureza privada da citada concessionária. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6º, regimento interno, seja realizado visita à empresa Cozágua, no município de Pará de Minas Gerais, para conhecer o serviço prestado de água e esgoto naquela localidade, considerando a natureza privada daquela concessionária. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, concomitante com o artigo 233, inciso 12º, regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre o número de empresas estatais subsidiárias e empresas com participação do Estado que tenham registrado prejuízo no exercício de 2020. Esses são os requerimentos. Vou colocar em votação os requerimentos, cada qual por suas vias. Os deputados que com eles concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Santos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião, como todos sabem, a finalidade principal é a nossa audiência pública sobre as privatizações que envolvem a infra-aero, aeroportos, enfim. E antes de iniciarmos, necessariamente, eu convido a todos a ficarem de pé para que possamos fazer uma oração e dar início aos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de perdação, mas nos levamos do mal, Senhor. Amém. E o palestrante. Entendi. Agradecemos e registramos aqui conosco hoje a presença do Sr. Gabriel Ribeiro Fajardo, subsecretário da Subsecretaria de Transporte e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Registramos também a presença do Sr. Ricardo Signorini, superintendente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, aeroporto de Belo Horizonte, Pampulha, Carlos Drummond de Andrade, representando o tenente-brigadeiro do A, Hélio Paz de Barros Júnior, presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Infraero. E conosco, também de forma remota, o nosso conferencista de hoje, o Sr. Ronês Sagioro Glansman, secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, e também o Sr. Umbelino José Caetano Dias, coordenador de segurança da Infraero. Em decorrência de outros compromissos na agenda, eu vou passar à presidência... Eu convido a estar na mesa aqui conosco o Sr. Gabriel Ribeiro Fajardo, que representa o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. E, como eu disse, passo a presidência dos trabalhos para o deputado Guilherme da Cunha para conduzir a audiência pública a partir deste momento. E agradeço a todos que aqui hoje vieram para prestigiar e contribuir com o trabalho dessa comissão que trata de privatizações no âmbito do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Have you noticed? Obrigado. Dois da ganhar! Obrigado. Neste momento, o deputado Coradel Sandro passou a presidência para o deputado Guilherme da Cunha para conduzir os trabalhos desta audiência pública, que irá ouvir o primeiro convidado, Gabriel Ribeiro Farjardo, que é subsecretário de Transporte e Mobilidade da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Obrigado também aos convidados aqui presentes, Ricardo Signorini e o Belino José Caetano Dias. Bom dia ao doutor Rony, que nos acompanha de forma virtual, e a toda a população de Minas Gerais. Temos hoje aqui uma oportunidade única de conhecermos em mais detalhes o projeto existente, tanto do Governo Federal quanto também do Estado de Minas Gerais, para concessões de infraestruturas de transporte, mais notadamente aeroportuárias. E penso que é um caminho acertado a se tomar, pois viabiliza a atração de investimentos que tornarão essas estruturas mais confortáveis para o passageiro, mais seguras para a aviação e, certamente, atrativas para o desenvolvimento local, na medida em que atrairão ali tanto movimento de pessoas quanto também de funcionários, de trabalhadores, que irão passar a integrar essas novas empresas e novas estruturas. Se beneficiam todos e penso ser um caminho acertado. Mas os detalhes, sempre é importante conhecermos, serão agora explicados a todos nós, pelo que passo a palavra ao secretário, subsecretário, perdão, Gabriel Fajardo, que nos fará uma apresentação, e depois também sinta-se livre para fazer e tecer suas considerações sobre o tema. Muito obrigado. Bom, bom dia, deputado. Bom dia a todos os servidores, ao presidente dessa comissão extraordinária. Nós trouxemos uma pequena apresentação para poder falar sobre como que Minas Gerais está hoje pautada nas concessões e privatizações aeroportuárias, especialmente considerando a concessão iminente que nós temos do aeroporto da Pampulha, cujo leilão está marcado para o próximo dia 5. O Rony Sadioro, que está aqui conosco, secretário de aviação civil, gostaria também de nominalmente agradecê-lo, especialmente por apoio em todo esse processo. também agora na sétima rodada, que tem aeroportos de Minas Gerais, nós falaremos, deputado, mas apresentar como que o governo de Minas, juntamente ao governo federal, vem pensando na atratividade de investimento, em diminuição do custo que nós temos hoje com essas estruturas e como que nós estamos pensando nisso através de parcerias com a iniciativa privada, o que é uma premissa para a gente em atração de investimento aqui no governo de Minas. Eu trouxe uma pequena apresentação, vai ser bem rápido, só para a gente poder, enfim, detalhar um pouco dessas ações e passar a palavra também para os nossos colegas do governo federal. Como que eu posso passar? A gente pede para a equipe aqui atrás. Ah, tá. Pode passar então, por favor. Bom, o objetivo das nossas concessões de aeroportos, a gente tem aí como pilar, expandir a infraestrutura, atendendo ao aumento da demanda, induzir competição e melhorar o nível de serviço para os passageiros, consequentemente para os usuários dessas estruturas. Essas daí são os pilares que nos motivaram a adotar essas parcerias com a iniciativa privada, também no setor aeroportuário. Pode passar, por gentileza. Bom, no governo federal, vou me reduzir aqui a uma breve apresentação, já que nós temos o Roney, pode passar, por gentileza. A sexta rodada de concessões aeroportuárias foi super bem sucedida. Nós tivemos ela acontecendo com 22 aeroportos em três blocos. Minas Gerais não estava nesse bloco da sexta rodada, mas está no da sétima, só para a gente poder ter esse histórico de como que as concessões aeroportuárias federais foram tão bem sucedidas e por que esse modelo está sendo adotado por estados, municípios, e como que o governo de Minas vem estruturando isso a partir dessa experiência já acumulada pelo governo federal. Pode passar. A sétima rodada, são 16 aeroportos. Minas Gerais está nessa sétima rodada. Pode passar, por gentileza, só para a gente poder descrever mais claramente. No bloco Rio de Janeiro-Minas Gerais, nós temos os aeroportos de Uberlândia, Montes Claros e Uberaba, aqui em Minas. Então, são aeroportos, vejam, de cidades muito importantes para Minas Gerais, cidades com relevante número de pessoas, de habitantes e, consequentemente, de usuários desse transporte aeroviário. E nós temos a expectativa de que, assim como foi feito nas rodadas anteriores de concessões, deputado, a gente possa ter muito investimento dentro dessa carteira que está sendo colocada no pipeline do governo federal, e, num breve espaço de tempo, já que a gente tem aí essas concessões marcadas para o ano que vem. Pode passar. Aí a gente tem só um desenho estimando. Rony, fique à vontade, lógico, para poder me corrigir se tiver alguma informação equivocada. Mas são 16 aeroportos, investimentos na ordem de 8,8 bilhões. E vejam que Minas Gerais está contemplada ali no bloco Minas-Rio de Janeiro, capitaneado pelo aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto super significativo para a movimentação de passageiros no Brasil. Pode passar. O Rony vai poder falar melhor, mas a gente está em fase de consulta pública dessa sétima rodada. Então, os aeroportos de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia podem já ter as suas informações consultadas nos documentos disponibilizados pelo governo federal com os investimentos previstos, o retorno, quais que são os níveis operacionais que esse futuro concessionário vai ter que atender. Pode passar. Bom, e aí, para a gente poder entrar naquilo que diz respeito ao próprio governo do Estado, nós estamos realizando a primeira concessão estruturada, gestada e agora licitada no governo do governador Romeu Zema. A gente tem a expectativa da realização desse leilão já na próxima terça-feira, no dia 5 de outubro. Amanhã é a data prevista para recebimento das propostas e é um projeto feito em parceria com o governo federal, porque o aeroporto da Pampulha foi delegado ao governo do Estado para que a gente possa fazer esse processo, então, de concessão para a iniciativa privada. Pode passar. O aeroporto da Pampulha, num breve histórico, é um dos principais polos de manutenção de aeronaves, aviação geral e executiva do Brasil. Atualmente, nenhuma empresa opera voos regulares, mas a movimentação da expansão geral e executiva chegou em 2012 a 237 mil movimentos por ano e, em 2019, registrou 36 mil movimentos. A gente tem um sítio aeroportuário que envolve uma área muito grande, inclusive com a possibilidade de exploração imobiliária, comercial, um terminal de passageiros e uma capacidade de ano hoje existente de 2,2 milhões de passageiros que se movimentam e que têm a capacidade de se movimentar no aeroporto da Pampulha. Pode seguir. Bom, a modelagem, ela considerou, como vocês podem ver, 36 mil ATMs da aviação geral. A gente prevê, a gente tem os investimentos para serem dimensionados para que se atenda à demanda do aeroporto. Nós temos a possibilidade de serem exploradas diversas receitas nesse aeroporto, inclusive a aviação regular, a partir da abertura dessa possibilidade com a concessão. Pode passar. Só por gentileza, explica para a gente, se possível, o que é a ATM. Bom, vou até deixar o Rony, que é mais especialista, se ele puder me complementar. Pode voltar, por gentileza. Mas aqui é a quantidade. Gabriel, só esclarecer. É o Air Traffic Movement, são movimentos de tráfego aéreo, são movimentos de aeronaves. 36 mil pousos e decolagens no ano, seria isso. Exato. Obrigado. Ou seja, a gente está falando aí de uma possibilidade de se ter isso para aviação geral no aeroporto e que não é um número insignificante diante do que a gente está prevendo. Pode passar. Bom, aí a gente tem alguns investimentos um pouco mais técnicos, a faixa de pista, a geometria da pista, essas informações estão dentro da modelagem que foi realizada. A gente tem uma área muito grande no aeroporto da Pampulha hoje para a angaragem, com a possibilidade, inclusive, da gente expandir, deputado, a quantidade de hangares hoje disponibilizados para táxi aéreo, enfim, para manutenção de aeronaves, que é uma das receitas mais significativas do aeroporto. Pode seguir. A gente tem uma área hoje que é, ela tem uma área da Infraero, o Ceará, a gente tem uma área também do limite da concessão, que é essa parte em verde, que a gente quis deixar claro, de qual que é a área envolvida na concessão. A gente tem também contato com a população no entorno do aeroporto da Pampulha, prevendo investimentos que melhorem, inclusive, a convivência do aeroporto com a população no entorno. Inclusive, estivemos recentemente com a associação de representantes da área do Jaraguá e que encontram aí na possibilidade da concessão a viabilidade da gente conseguir fazer investimentos de melhora, tanto na poluição sonora que hoje existe, na poluição visual e que eles apoiam a concessão por entenderem que essa concessionária pode vir a contribuir, principalmente no plano de desenvolvimento do aeroporto, para a melhora do entorno também ali na região da Pampulha. Pode passar? Bom, então, é isso, acho que só para contextualizar os contornos e acessos do aeroporto. É uma área especialmente nobre em Belo Horizonte. A gente também está fazendo a concessão em dezembro do Mineirinho. A gente já tem a concessão hoje do Mineirão. A gente está fazendo a concessão também do ginásio jornalista Estevão Pinto, para a gente poder criar ali na Pampulha um hub de desenvolvimento turístico e cultural que, de fato, traga mais investimento para Belo Horizonte e para o vetor norte. Então, a gente entende que existe até uma questão de retroalimentação entre o investimento na Pampulha e o investimento do Mineirinho, para trazer shows, espetáculos, enfim, que a gente possa trazer isso para Minas Gerais, criando infraestrutura, tanto de chegadas e partidas através do aeroporto, quanto também de realização desses eventos no estádio. Pode seguir? Bom, aqui a gente tem uma apresentação que estima que são 40 municípios impactados, porque não é só Belo Horizonte, a gente está falando também do entorno da região metropolitana, a geração de um impacto significativo em relação ao PIB, em relação aos empregos gerados por essa concessão. A gente está falando de uma concessão de 30 anos, em que estima investimentos para mão de obra, para fornecimento de serviços que movimentam a economia local. Pode seguir? Aí, novamente, é o mesmo ponto, pode seguir, por gentileza. Bom, a gente realizou, só para a gente poder pegar esse histórico, depois que o governo federal delegou para o governo do Estado, a gente realizou um procedimento de manifestação de interesse, em que nós colhemos estudos, nós tivemos sete interessados em realizar estudos para o aeroporto da Pampulha. Esses estudos duraram 120 dias e foram analisados e estudados tecnicamente, ambientalmente e economicamente pelo governo do Estado após a realização desses estudos. Pode seguir? Bom, aqui a gente prevê a movimentação de passageiros, como que ela, ao longo dos anos, foi caindo, especialmente na pandemia, e como que os investimentos e a concessão podem retomar a quantidade de voos e de movimentação de passageiros que a gente tem no aeroporto. Essa foi uma premissa da nossa modelagem, de como que a gente conseguiria otimizar a utilização do aeroporto, otimizar a infraestrutura existente, de forma a movimentar cada vez mais a quantidade de investimentos, pessoas, e que a gente pudesse atender cada vez mais usuários. Pode passar. Bom, aí a movimentação de aviação regular, a gente teve o voo em Minas, que foi um projeto do Estado em gestões anteriores, a gente tem uma movimentação caindo, especialmente na pandemia, então, como eu disse, é uma tentativa também da gente ter uma retomada econômica do setor de aviação, especialmente na Pampulha, a gente sabe que com fins também teve uma queda muito forte de passageiros, e vejam que não é só na aviação regular, mas também na aviação não regular. Pode passar. Aqui a gente tem um plano de desenvolvimento, a gente tem as adequações, as recuperações de cercas e muros, recuperação parcial de movimento da pista, esses são os investimentos previstos já nos anos iniciais, preparação para novos hangares, construção de novas taxways, terminal de aviação geral, e remoção de obstáculos da faixa da pista. Isso são alguns investimentos previstos, obviamente que o concessionário, na liberdade da livre iniciativa, tem autorização para poder propor e fazer novos investimentos, mas aqui são aqueles investimentos que são obrigatórios dentro do escopo da concessão. Pode passar. Na modelagem jurídica, só pincelando, a gente tem uma concessão de serviço público, a modalidade de licitação é um leilão, é uma concorrência com critério de maior valor de outorga fixa, esse valor de outorga fixa hoje parte de 9,8 milhões, e aí a gente tem o leilão realizando sobre um ajo, a partir desse lance mínimo, mas a gente também tem a previsão de cobrança de outorga variável ao longo dessa concessão, prevendo aí que o governo do Estado tenha, portanto, um percentual sobre a receita total bruta da futura concessionária, de forma que a gente possa, à medida em que tenha novos investimentos, que tenha exploração de novas receitas, o governo também possa receber, já delimitado, obviamente, qual que é o percentual, para a gente poder conseguir também aferir aí essas receitas que poderão vir de exploração de novas atividades. Pode passar. Isso. Bom, a gente só tem a vedação de participação de empresas aéreas de aviação comercial, tirando isso, é um edital que segue muito a sexta rodada de concessões da ANAC. É importante lembrar que, por ser um aeroporto delegado, a Secretaria de Aviação Civil, aqui através da figura do Ronen, aprovou, teve anuência prévia da Secretaria de Aviação Civil para que a gente possa realizar essa licitação, e, portanto, o leilão foi inspirado na sexta rodada, que a gente entende que, já validada pelo TCU, é uma experiência muito bem sucedida pelo governo federal. Pode seguir. Garantia de proposta de 1% do valor do contrato, a gente tem uma garantia de execução do contrato, que a gente também prevê que o governo possa ter a segurança de que a empresa concessionária vai conseguir fazer os investimentos necessários ao longo do contrato. Pode passar. Não, volta, por favor. Oi, volta. Não, tem aqui, eu tenho aqui para deixar. E na... Pode seguir, então, por gentileza. E na qualificação técnica, a gente colocou a possibilidade, a necessidade, na verdade, de se ter um operador aeroportuário que tenha operado, pelo menos nos últimos cinco anos, aeroporto que tenha processado, no mínimo, cinco mil operações de aeronaves, considerando tanto operações comerciais, gerais e executivas. Então, esse é um critério que a gente consegue garantir bons players participando da licitação, mas, ao mesmo tempo, que a gente não tem aventureiros que, por ventura, entrem na licitação e não tenham seriedade depois do investimento e na execução do contrato. Aqui, a gente tem, enfim, a possibilidade de se ter consórcio, algo próprio das licitações, tanto do governo federal, quanto do governo do Estado. E as cinco mil operações, é importante dizer que elas correspondem a 13,89% das movimentações realizadas no aeroporto da Pampulha em 2019. Então, a gente também pegou esse critério a partir da própria movimentação do aeroporto da Pampulha. Pode seguir. Qualificação de econômico-financeiro, está lá prevista na lei, então, a gente está admitindo aqui também fundos de investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar. A tentativa aqui é da gente aumentar a concorrência, deixar que o próprio mercado possa se interessar pelos ativos. A gente vê que existe uma mudança muito grande hoje no perfil de licitantes de ativos de infraestrutura e o nosso objetivo aqui é que a gente possa ter cada vez mais entrantes interessados no pipeline de concessões do Estado. Pode seguir. Aí, condições para assinatura do contrato. A gente tem a constituição de uma sociedade de propósito específico, que vai ser a responsável por operar o aeroporto pelos próximos 30 anos. A constituição de uma garantia da execução do contrato, como eu falei, pagamento de uma outorga fixa upfront, ou seja, o pagamento da outorga fixa, ele vem antes da assinatura do contrato, ele vem como uma condição para assinar o contrato. Então, a partir desse valor de R$ 9.846.905,08, este valor mais somado ao ágio vencedor será pago como condição de assinatura. A gente prevê que esse contrato seja assinado ainda esse ano. Então, isso já seria recursos entrando no caixa do governo para este ano. Pagamento de indenização pelo custo de adequação de efetivo pessoal da Infraero. É importante relembrar que a Infraero hoje é a administradora operadora do aeroporto da Pampulha e que a gente vai ter um período de transição entre essa atual operadora e a próxima. O leilão vai acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo. É uma prática que já vem sendo adotada. A B3 é um hub de atração de investidores e a gente realizará esse evento na B3. Pode seguir. Aqui a gente tem só muito ampaçã as receitas tarifárias e não tarifárias, atividades comerciais previstas. A gente tem as tarifas, mas também tem os preços de atividades comerciais, de áreas e atividades operacionais. Então, realmente, a gente vê ali no aeroporto da Pampulha a possibilidade muito significativa de exploração de diversos tipos de receita, inclusive imobiliárias, na região da Pampulha. Pode seguir. Nos encargos da concessionária, como eu disse, além dos investimentos, tem a prestação dos serviços, das receitas de tarifa de embarque, como embarque, desembarque, pouso, permanência, armazenagem, capatásia. A gente tem a exploração plena do complexo, de forma a obter as receitas não tarifárias de forma eficiente. E aí a gente tem uma lista de serviços, que eu não vou me ater aqui a ler, até para a gente economizar nessa apresentação, de que a gente tem uma lista de serviços que são disponibilizados aos usuários, aos passageiros, e que se tornam obrigação dessa futura concessionária. Pode passar? É muito importante a gente também dizer por que a gente faz concessão. Nós não estamos falando aqui de uma privatização clássica, no sentido de uma alienação por parte do Estado, mas sim de um contrato de concessão, num contrato de delegação. E esse contrato precisa ser acompanhado pelo governo do Estado. Então, a gente tem aqui indicadores de desempenho, que o governo vai acompanhar, que são um conjunto de indicadores em que a gente afere periodicamente. A gente tem um verificador independente, que vai ser o responsável por aferir esses indicadores e que condicionam o pagamento da outorga variável por parte da futura concessionária. E a aplicação, o impacto dos indicadores podem ser tanto a aplicação de descontos na receita bruta obtida, como penalidade aplicada pela reincidência. Pode passar? Bom, aí só o cronograma, deputado, para a gente poder terminar essa apresentação. A gente está aí na fase de realização do leilão, dia 5 de outubro, está aí na terça-feira. A gente homologa a licitação, a expectativa é que aconteça dia 12, logo aí seguido do leilão, e a assinatura do contrato no começo do ano que vem, final desse ano, para a gente poder já começar, então, essa transição operacional no aeroporto da Pampulha. Pode seguir? No contrato, a gente tem uma fase de transição operacional, a gente tem os investimentos iniciais obrigatórios previstos para os primeiros 36 meses, então vejam que isso que nós estamos colocando para os senhores são investimentos aí em um curto espaço de tempo, 36 meses, e a fase 2, que se alonga aí pelos próximos anos, é a fase, então, de manutenção do nível de serviço. Os investimentos, a gente concentrou ele num primeiro ciclo inicial, e depois a gente tem a manutenção dos indicadores de nível de serviço. Pode seguir? Só rapidamente, a gente tem uma entrega de plano de transição operacional, de monitoramento, a concessionária tem acesso total nesse estágio 1, que durou 80 dias, no estágio 2, a infra-aeron opera e a concessionária acompanha, então, esse é o plano de transferência operacional, pode passar. Em seguida, a gente tem a fase de obrigações e investimentos, então, a gente tem a adequação da infraestrutura, a recomposição do nível de serviço, o nível de serviço, ele tem que estar ótimo, nesse conceito técnico previsto no contrato, e logo em seguida, a gente tem o gatilho de investimentos e manutenção do nível de serviço na fase 2. Pode passar? Bom, é isso, acho que essas são as nossas considerações iniciais sobre tanto o programa aqui do governo do Estado, mas também o governo federal envolvendo aeroportos regionais para a sétima rodada, e o governo do Estado fica à disposição, deputado. Muito agradeço ao senhor Gabriel pelas explicações aqui trazidas, fiz uma série de anotações, alguns questionamentos, mas penso que será mais produtivo ser apresentados após a apresentação do doutor Roney, para que a gente tenha os questionamentos todos conjuntos e, eventualmente, se as explicações eles já contemplarem alguns pontos de dúvida, a gente ganhe eficiência. Mas agradeço pela apresentação realizada, passo a palavra ao secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, senhor Roney, Sadiorio Glanzmann. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Queria dar bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradecer pelo convite, cumprimentar o deputado Coronel Sandro, autor do requerimento dessa audiência, um requerimento muito bem colocado num momento muito oportuno. Cumprimentar também o deputado Mauro Tramonte, que está participando dessa audiência conosco também, deputado Bruno Engler e demais parlamentares. Queria aproveitar também, cumprimentar nosso subsecretário Gabriel Fajardo, da CINFRA Minas Gerais, e também o Fernando Marcato, que está me representando hoje na Assembleia. Obrigado pela parceria que temos tido, especialmente nesses últimos meses, com relação a esse processo de concessão da Pampulha. E cumprimentar também Ricardo Signorini, da Infraero, um belino. Agradecer a vocês, em nome aqui do Ministério da Infraestrutura, a atuação frente à Infraero. A Infraero tem prestado um excelente serviço em Minas Gerais como um todo, atuando na aviação regional, Uberlândia, Uberabra, Montes Claros, também agora em Divinópolis, em Patinga, e também no aeroporto da Pampulha. Então, parabenizar aí, em nome dos senhores, todos os funcionários da Infraero, que têm prestado excelentes serviços à população mineira. E eu, como mineiro que sou, da Zona da Mata, sempre muito orgulhoso de ver Minas Gerais decolando aí no setor aeroportuário, setor da aviação civil, que tem passado por uma transformação muito grande nos últimos anos. E eu acho que, para o mineiro, é muito fácil a gente falar isso, porque o mineiro está vendo as coisas acontecerem, notadamente no aeroporto de Confins, todos nós aqui conhecemos o aeroporto de Confins nas últimas décadas aí, e hoje, de fato, Minas Gerais tem, depois do programa de concessão, Confins fez parte da nossa terceira rodada de concessões do governo federal. Hoje nós temos realmente um equipamento aeroportuário importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, um aeroporto internacional, que mesmo agora, com a questão da pandemia, o setor sofreu muito com a pandemia, mas agora o aeroporto de Confins já demonstra aí rapidamente uma recuperação, tanto no mercado doméstico, como também, aos poucos, no mercado internacional, e tem contribuído bastante para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a questão do aeroporto indústria, os investimentos que lá foram realizados, a melhoria da qualidade dos serviços prestados para a população de Minas Gerais. Eu falo isso como secretário, mas falo isso também como passageiro do aeroporto, usuário do aeroporto, que como mineiro que sou, utilizo bastante o aeroporto de Confins e tenho ficado muito satisfeito com o serviço prestado lá pela BH Airport. Então, aproveitar aqui para parabenizar e cumprimentar também os representantes da BH Airport que devem estar nos assistindo aí pela TV Assembleia. Bom, eu também trouxe uma apresentação muito rápida, assim como o Gabriel fez, mas eu gostaria de mostrar essa apresentação, prometo que será bem breve. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Eu só preciso que o pessoal da produção autorize aí eu compartilhar a minha tela, que ele está dando como inabilitado aqui para mim ainda. Tem algumas imagens que eu queria mostrar dos investimentos realizados, os nossos investimentos. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não, ainda está dando como desabilitado aqui. Se o pessoal dá. Rony, eu peço desculpa por interrompê-lo. Eu estou verificando aqui com a nossa equipe técnica se é possível o compartilhamento de tela ou será necessário que o senhor envie o arquivo para cá para que a Assembleia projete para a transmissão a sua apresentação. Eu particularmente prefiro o compartilhamento direto pela sua conexão porque aí o senhor mesmo tem o controle da passagem dos slides. Acho que seria o ideal, mas não sei se é o possível. Peço para aguardar alguns minutos para que a gente resolva essa questão. Bom, sem nenhum problema. Eu consigo fazer também sem apresentar os slides. Vamos deixar o time técnico aí e ver se consegue. se conseguir o projeto, se não, eu falo para os senhores aqui também os números. Bom, Governo Federal... Deixa eu aproveitar para a gente ver se consegue essa exibição. Seria bastante útil para todos nós. E, enquanto isso, deixa eu tirar algumas dúvidas que eu anotei aqui de coisas super técnicas. Estava aqui na apresentação do subsecretário Gabriel sobre o contrato, plano de transferência operacional. E tem aquelas siglas terríveis que a gente, que não é do setor, enxerga, mas não entende nada. Aí tem entrega do PTO, MOPs e PSA em 40 dias. O que são esses trecos? O PTO é o plano de transição operacional que a gente prevê. Deixa eu só abrir aqui, deputado, que vai ficar mais fácil de eu ver quais são as siglas. que é o plano de transição operacional que a gente tem com a Infraera. A Infraera é hoje a operadora do aeroporto da Pampulha e a gente tem essa previsão de ter um plano de transição operacional. O MOPs é o monitoramento da operação, salvo engano. E o PCA é o plano... Ao PCA, eu preciso relembrar, você sabe de cabeça, Rony? O senhor está no mudo, Rony. Isso. O PTO, o plano de transição operacional, os MOPs, são os manuais de operação do aeroporto, são documentos operacionais e o PCA, eu confesso que nem eu me lembro, mas é algum dos planos. Tem o plano de emergência também, o plano de resposta à emergência. Estou consultando aqui o PSA, mas o PTO é o plano de transição operacional e o MO é o manual de operação. Ah, sim. Eu acho que eu consegui compartilhar a minha tela, deputado. Sua tela já está aqui visível para todos nós, deu certo, fico satisfeito e agradeço as explicações quanto às siglas com o pedido de nas próximas reuniões sempre trouxerem siglas, colocarem aquele asterisco dizendo o que significa para a gente não ficar boiando. Perfeito. É muito importante realmente. O setor é uma sopa de letrinhas aqui e muitos termos em inglês, inclusive, então de fato é bastante técnico. Bom, então os senhores estão conseguindo ver a minha tela aí, em tela cheia. esse mapa também, eu acho que o Gabriel já mostrou uma coisa parecida, nós já temos hoje no Brasil de concessões federais 44 aeroportos concedidos. Foram seis rodadas de concessão que fizemos até agora, a última rodada foi esse ano, então nós já temos aí 75% dos passageiros domésticos no Brasil sendo processados em aeroportos administrados pela iniciativa privada e 99% dos passageiros internacionais também sendo processados em aeroportos administrados pela iniciativa privada. Já foram aí cerca de 15 bilhões de reais de investimento realizado nesses aeroportos e o resultado o passageiro tem visto aí nos nossos aeroportos, passageiro de Belo Horizonte, passageiro de Minas Gerais no aeroporto de Confins, passageiro do Rio de Janeiro lá por Galeão, enfim, Brasil afora nós temos experiências bem-sucedidas de gestão pela iniciativa privada. É claro que a modelagem vem evoluindo rodada após rodada, a gente está indo agora para a nossa sétima rodada e muitos avanços regulatórios aconteceram ao longo desse processo, o processo começou com algumas questões contratuais, regulatórias complicadas, inclusive alguns aeroportos inclusive objeto de devolução e nova licitação, relicitação, mas a gente aprimorou muito essa modelagem ao longo desses 10 anos que temos feito concessões aeroportuárias. Esse slide aqui é muito simbólico, ele é da nossa quinta rodada de concessão, tivemos um ágil, peço desculpas que ele está em inglês porque alguns slides dessa apresentação estão em inglês porque a gente faz muita apresentação para investidores estrangeiros, então a gente acaba colocando esses slides em inglês. Isso aqui é só para demonstrar a atratividade dos nossos leilões, a gente tem grupos que participaram no caso da quinta rodada, grupos estrangeiros, operadores globais como o grupo ADP que são os aeroportos de Paris, Charles de Golo e Orly, a ENA que acabou ganhando o bloco nordeste nessa rodada são operadores espanhóis, Sossican são operadores brasileiros, Zurich operadores suíços, a Via Alliance é operadora alemão, CCR que é a atual operadora do aeroporto de Confins, grupo brasileiro, Vancy francesa, Agunça chilena e Fraporte alemã. Aqui na sexta rodada essa martelada do ministro Tarcísio bastante simbólica que demonstra quão difícil é fazer a infraestrutura no Brasil, então de fato na hora de bater o martelo lá na B3 a emoção toma conta e foi uma martelada muito enfática, quebrou inclusive esse cinete de madeira ele conseguiu quebrar esse cinete para demonstrar quão é difícil é fazer a infraestrutura no Brasil. Nessa sexta rodada nós fizemos esse ano no mês de abril, dia 7 de abril, também tivemos além dos que eu já falei tivemos o Blackstone o Pátria Investimentos com o fundo Blackstone que é um dos maiores fundos de investimento em infraestrutura do mundo, o aeroporto de Houston nos Estados Unidos também apareceu, XP Investimentos, Corporación América que é um grupo argentino mas que tem operações globais na Europa e aqui também na América do Sul e a CCR também ganhou dois lotes o lote sul o bloco sul e o bloco central e a Van Cie francesa ganhou o bloco norte também com ágio de leilão bastante expressivo. Bom, as imagens falam mais do que tudo o brasileiro tem visto essa transformação nos nossos aeroportos muitos investimentos sendo realizados aqui no caso a gente tem na sequência das nossas rodadas Natal foi o nosso primeiro aeroporto concedido lá em 2011 depois tivemos Brasília, Guarulhos e Viracopos todos recebendo muitos investimentos aqui sim a terceira rodada Galeão e Confins receberam aí muitos investimentos na época da pré-Olimpíada ali nos anos de 2015, 2016 agora rodadas mais atuais como a quarta rodada Porto Alegre Salvador Fortaleza e Florianópolis Florianópolis hoje considerado era o pior aeroporto do Brasil e hoje é o melhor aeroporto do Brasil pelas pesquisas de satisfação da Secretaria Nacional de Aviação Civil e agora a gente chega finalmente na nossa sétima rodada e aí nós temos três aeroportos importantes de Minas Gerais estão eles aqui Uberlândia Uberaba e Montes Claros que eles fazem parte do bloco Rio Minas que nós estamos chamando são três blocos um bloco Rio Minas que tem o aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro como âncora e o aeroporto de Jacarepaguá também lá no Rio de Janeiro e os três aeroportos de Minas Uberlândia Uberaba e Montes Claros temos também o bloco São Paulo que acabou juntando São Paulo Mato Grosso do Sul e parte do Pará por questões de viabilidade econômica tem o seu principal aeroporto aí logicamente o aeroporto de Congonhas que é um dos maiores aeroportos do país e temos o bloco norte que ficou agora reduzido aí a Belém Macapá por questões de viabilidade econômica e financeira antes teriam os aeroportos do interior do Pará que foram para o bloco de São Paulo para dar viabilidade e ficou Belém e Macapá com relação a Minas Gerais eu queria destacar esse próximo slide aqui e já estou chegando perto da minha do final da apresentação mas eu queria destacar os investimentos aqui previstos para Uberlândia Uberaba e Montes Claros estamos falando em 455 milhões em Uberlândia 253 milhões em Uberaba e 177 milhões em Montes Claros isso além dos investimentos que a Infraero já está fazendo nesses três aeroportos e são investimentos muito robustos muito importantes nós vamos inaugurar agora ainda na gestão da Infraero nos próximos meses o novo terminal de passageiros do aeroporto de Uberlândia uma obra muito importante na casa de mais de 50 milhões de reais de investimentos Uberaba também recebeu investimentos importantes agora na recuperação de pista pátio sinalização e itens de segurança e Montes Claros também está recebendo agora ainda na gestão da Infraero vamos inaugurar também até final do ano o novo terminal de passageiros era um terminal muito acanhado e hoje tanto Uberlândia quanto Montes Claros terão aí terminais de passageiros compatíveis com a sua pujança econômica com a sua atividade com seus com seus turistas que passam por lá viajantes a negócios e etc então de fato nós estamos trocando a roda do carro com o carro andando mesmo em processo de concessão a Infraero continua fazendo obras de segurança de aumento de nível de conforto nesses aeroportos para prestar para a sociedade mineira um serviço público de qualidade e é isso que nós temos trabalhado nós não podemos infraestrutura é um projeto de Estado muito mais do que de governo ele é um projeto de Estado ele perpassa todas as gestões de governo ele perpassa as questões temporárias e nós vamos para as questões de médio e longo prazo então a gente não pode parar de fazer investimento porque o cidadão precisa as companhias aéreas e os passageiros precisam de ter esses investimentos concretizados para que tenha segurança conforto e etc então nós temos aqui só em Minas Gerais nesses três aeroportos tirando os investimentos da Infraero que já estão em andamento nós temos aqui 886 milhões previstos nessa concessão se nós formos somar aqui os investimentos que temos feito é feito pela Infraero e também em parceria com a própria CENINFRA e prefeituras municipais como é o caso de Ipatinga Ipatinga Infraero está operando mas o investimento lá é com recursos do FINAC junto em parceria com a CENINFRA e mais por exemplo o governador Valadares e outro Divinópolis que a gente também está investindo em parceria com o município nós temos aí investimentos nos próximos anos em aeroportos que superam um bilhão de reais nesses aeroportos com recursos ou de concessões ou recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil além daqueles investimentos feitos pelo governo do estado por meio da CENINFRA então é uma parceria de fato muito exitosa do governo federal com o governo estadual que tem dado excelentes resultados e certamente vai dar continuar dando excelentes resultados um outro ponto importante eu acho que o Gabriel explicou muito bem explicado a questão do aeroporto da Pampulha esse aeroporto ele estava originalmente no nosso portfólio de projetos para concessão do governo federal mas diante das suas peculiaridades das suas características operacionais e mercadológicas houve a decisão lá em 2020 ano passado de delegação desse aeroporto para o estado de Minas esse aeroporto ele tem muito mais requisitos metropolitanos requisitos estaduais da região metropolitana de Belo Horizonte que nós preferimos por questões de política pública preferimos que a gestão desse ativo ficasse na mão do governo do estado e isso coincidiu com o interesse do estado exatamente para que o estado pudesse organizar ordenar a sua atividade aeroportuária na metrópole de Belo Horizonte o aeroporto de Confins concessão federal o aeroporto da Pampulha agora concessão estadual e outros aeroportos menores no entorno de Belo Horizonte aí sim com gestões dadas pelas prefeituras como é o caso de Divinópolis de Pará de Minas temos aeroportos privados na região como Lagoa dos Ingleses Serra do Cipó aeroportos delegados a municípios como Conselheiro Lafayette então tem todo como o Gabriel mostrou aí no mapa tem todo ali um complexo de aeroportos em torno da região metropolitana de Belo Horizonte então nós achamos que no caso da Pampulha pelas suas características operacionais e mercadológicas que fazia mais sentido em termos de política pública estar na camada estadual e não na camada federal e por isso ele foi delegado ano passado e em parceria com o governo do estado de Minas a gente tem conduzido aí o governo de Minas tem conduzido essa concessão que eu tenho eu estou muito animado muito empolgado com essa concessão eu acho que vai ser um grande sucesso leilão acontece no próximo dia 5 lá na B3 eu espero estar presente lá estou tentando ajustar a agenda aqui para estar presente lá na próxima terça-feira em São Paulo eu acho que vai ser um sucesso estamos aí falando de 100 além desses mais de um bi que eu comentei mais 150 milhões de investimento sendo que quase metade disso já nos primeiros anos da concessão do aeroporto da Pampura então realmente Minas Gerais está percebendo aí a importância das parcerias entre o governo os governos né parceria público privada na administração dos seus ativos nós de fato precisamos da participação do engajamento do protagonismo da iniciativa privada no setor aeroportuário né tem muita coisa a se desenvolver nesse setor no Brasil muitos negócios estão em andamento e a gente precisa de fato da participação da iniciativa privada e temos demonstrado aí bastante bastante resultado com essas essas parcerias aqui rapidamente nós temos um um cronograma aqui como está a nossa sétima rodada nós já passamos aqui pela elaboração dos estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental chamados eviteias né são os estudos que antecedem aí a concessão que dão a modelagem da concessão já fizemos esses estudos selecionamos os estudos e agora estamos exatamente nesse momento de audiência pública né foi aberta essa audiência pública há 10 dias atrás ficaremos por 45 dias no site da ANAC recebendo contribuições com relação a esse processo convido a todos que estão nos ouvindo a participar ativamente especialmente porque tem três aeroportos regionais importantes de Minas Gerais então eu convido a todos a participar dessa desse processo de consulta pública e teremos uma sessão presencial que agora na verdade com a pandemia está sendo feita online né que está sendo marcada não tem a data exata aqui mas agora meados de outubro depois do feriado do dia do dia 12 de outubro a gente já deve ter essa audiência está lá no site da ANAC também vencida essa etapa de audiência pública vamos para o Tribunal de Contas da União que é um caminho obrigatório nas concessões federais passamos pelo Tribunal de Contas publicamos edital já no início de 2022 e vamos fazer leilão no segundo trimestre de 2022 mais especificamente no mês de abril estamos mirando ali o mês de abril tentando trazer essa esse leilão ainda para o mês de março tendo em vista que o ano que vem é um ano eleitoral e bastante tumultuado do ponto de vista da parte política então a gente quer fazer o quanto antes ali no primeiro tri segundo tri no máximo para que não se contamine a discussão com uma agenda eleitoral que a gente sabe que começa a esquentar bastante ali a partir do mês de junho julho agosto em diante já começa a ter uma discussão muito forte de agenda eleitoral então a gente quer fazer isso no primeiro teremos aí um prazo entre edital e leilão de 70 dias então a gente deve publicar edital no mês de janeiro e fazer leilão ali entre março e abril também o leilão será feito lá na B3 como sempre e a gente está de fato com boas perspectivas de da vinda aí desses grandes players globais esses players internacionais e brasileiros também como é o caso da CCR é um player brasileiro que atua globalmente a gente está vendo de fato bastante apetite do mercado até porque o mercado brasileiro deixa eu cancelar aqui o meu compartilhamento até porque o mercado brasileiro ele se mostrou muito resiliente agora no período de crise da pandemia o mundo inteiro aviação civil no mundo inteiro sofreu demais com a pandemia mas quem demonstrou resiliência e fortalezas foram os mercados domésticos e o Brasil tem um grande mercado doméstico um mercado superior a 100 milhões de passageiros por ano e aí o mundo inteiro percebeu isso que mercados como o Brasil eles são muito resilientes a crises como essa da pandemia o Brasil tem extensão territorial é um país continental então depende da aviação civil ele tem quantidade de pessoas população então muitas pessoas e cargas a serem transportadas e ele também tem pulgância econômica tem atividade econômica tem PIB tem renda então esses três itens é a receita de bolo da aviação civil extensão territorial renda e população então onde a gente tem esses três componentes nós temos aviação civil pulgante no mundo então basicamente a gente destaca no cenário mundial mercados como o Brasil como Estados Unidos como Rússia como China e não mais do que isso talvez um pouco da Índia tem alguma extensão territorial mas o Brasil está aí nesse seleto grupo de mercados fortes pulgantes e sobretudo resilientes a crises como essa crise do coronavírus então de fato a gente percebe interesse global asiáticos europeus norte-americanos sul-americanos e brasileiros nessas rodadas de concessão tenho certeza que o leilão da Pampulha do aeroporto da Pampulha no dia 5 vai ser um sucesso a gente tem visto a gente faz o market sounding a gente conversa muito com o mercado e eu tenho certeza que esse leilão será um sucesso espero estar lá prestigiando o governo de Minas e mais essa empreitada de sucesso tenho certeza bom então é isso queria agradecer a comissão extraordinária das privatizações a Assembleia Legislativa sempre muito atuante e fico aí à disposição dos senhores para o debate para que a gente possa aprofundar aí essas questões tão importantes relevantes do estado de Minas bom dia a todos muito obrigado pela apresentação pelas informações trazidas a essa comissão eu tenho aqui alguns questionamentos algumas dúvidas que eu gostaria de dispor um pouquinho mais do seu tempo para a gente poder sanar vou dar início pelas que são dirigidas ao senhor a primeira delas é se nesse sétimo bloco as concessões elas serão feitas por blocos ou individualmente por aeroportos sendo feita por bloco haverá uma previsão de investimentos e prazos para a realização desses investimentos individualizada e detalhada para cada aeroporto ou vai ser uma obrigação de investimento global ainda que o investimento detalhado por aeroporto mas com a possibilidade do concessionário escolher o prazo onde que ele vai começar esses investimentos dentro do bloco e pergunto isso especialmente por um problema que a gente teve em Minas Gerais com a concessão da via 040 sei que não é da Secretaria de Aviação Civil é outro órgão mas na concessão da via 040 o concessionário ficou livre para decidir nos investimentos por onde ele começaria e aí obviamente começou pelos trechos onde é reto plano e tem pouco movimento e o trecho mais sensível que passa por áreas mais urbanizadas com tráfego elevadíssimo mas recortando montanhas aqui em Minas Gerais notadamente o trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette não foi priorizado e de tal maneira que a maior parte do tráfego da rodovia que vinha dessa região continuou trafegando por uma péssima rodovia pagando pedágios que eram destinados a investimentos em regiões onde pouco havia tráfego a minha preocupação é numa concessão em blocos e estando os três aeroportos mineiros junto com o Santos Dumont no bloco da concessão se não houver uma previsão de prazo detalhado por aeroporto quanto aos investimentos os investimentos iniciais serem todos no Santos Dumont e Minas Gerais ficar às vezes dois três anos ou mais sem receber os investimentos porque eles estão sendo canalizados para o aeroporto de maior movimento dentro do bloco Muito bem deputado Guilherme preocupação muito pertinente a gente trabalhou muito com essa preocupação ao longo a partir especialmente da quinta rodada a quinta rodada foi a primeira vez que nós fizemos concessão em bloco então quinta sexta e sétima rodada já respondendo os questionamentos muito bem colocados são concessões em bloco como é que isso funciona é uma única concessionária um único contrato de concessão e nós temos nesse contrato aeroportos maiores e menores mais superavitários deficitários então é um único objeto da concessão é uma única concessão quem ganhar vai ter que operar todos aqueles aeroportos como uma única SPR sociedade de propósito específico ou seja uma única concessionária porém nós temos nos primeiros três anos da concessão a chamada fase 1B é a mesma metodologia utilizada na concessão do Rio Grande do Estado da Pampulha nós temos a chamada fase 1B o que é a fase 1B a fase 1B é uma fase que o concessionário ele recebe uma infraestrutura degradada em nível de serviço ou seja alguns itens do nível de serviço eles estão abaixo do que se espera e ele tem esses três primeiros anos para colocar esse aeroporto 100% em conformidade com esses níveis de serviço os níveis de serviço são níveis de conforto de segurança operacionais e etc então ele pega uma infraestrutura defasada e ele tem três anos para fazer todos os investimentos necessários para colocar esse aeroporto 100% em conformidade com o nível de serviço e ele tem que fazer isso em todos os aeroportos do bloco independente se é um aeroporto mais rentável ou menos rentável o compromisso é com todos os aeroportos então do mesmo jeito que ele vai pegar o Santos Dumont e vai fazer investimentos lá no Santos Dumont para colocar num determinado nível de serviço ele também vai fazer isso em montes claros é bem verdade que a Infraero já está fazendo parte dessa degradação do nível de serviço já está sendo corrigida pela Infraero e os estudos consideram isso porque aquilo que eu falei a gente não pode parar o carro para poder trocar o pneu a gente tem que trocar o pneu com o carro andando porque a infraestrutura precisa estar operacional sempre então a Infraero já está corrigindo parte desse nível de serviço mas ainda tem vários requisitos a serem investidos então quando eu falo dos investimentos que Uberlândia vai receber 455 milhões Uberaba 253 e Montes Claros 177 são esses investimentos necessários para fazer essas correções é bem verdade que nesse valor aqui que eu falei desse total a gente nessa fase 1B a gente está estimando cerca de 80% desses valores sendo investidos na fase 1B que é a fase de correção e 20% aí sim ao longo do contrato na manutenção da infraestrutura manutenção de pista pátio terminal e etc então boa parte disso aqui são investimentos obrigatórios a serem realizados nesses primeiros três anos agora o que nós não prescrevemos nos contratos esses investimentos são obrigatórios mas eles não estão vinculados a uma solução de engenharia o que se propõe ao concessionário é que ele corrija as não conformidades agora se ele vai fazer um terminal de passageiros ampliar um terminal para a esquerda ou para a direita para frente ou para trás redondo quadrado ou triangular essa solução de engenharia quem dá é ele o que ele tem o compromisso que ele tem contratual é de dar uma solução para aquele nível de serviço então ele se compromete a dar uma solução isso já aconteceu com confins a gente não tinha o desenho de terminal de passageiros que tinha no estudo de viabilidade de confins é totalmente diferente do que foi de fato implementado pela concessionária mas o fato é o que foi implementado pela concessionária atendeu os níveis de serviço e trouxe o aeroporto para esse patamar de conformidade então respondendo o senhor diretamente sim todos os investimentos eles serão feitos em todos os aeroportos simultaneamente porque eles estão dentro desse três primeiros anos que é o prazo para se colocar eles em conformidade então de fato isso é uma fortaleza muito grande dessa modelagem e é resultado de muito aprendizado ao longo dos últimos anos esse caso da via 040 é inclusive espelha o tipo de problema que isso pode ocasionar não à toa a via 040 está em processo de relicitação de devolução e essas questões serão corrigidas agora aqui pelo meu colega secretário de transporte terrestre da pasta dele não da minha mas está tudo dentro do Ministério da Infraestrutura isso será corrigido agora com a relicitação da via 040 que está em andamento essas correções de modelagens que de fato pecaram aí no passado perfeito muito obrigado e gostaria primeiro de parabenizar pela decisão de obrigar soluções e não métodos específicos para correção de problemas é sempre mais interessante quando o estado contrata a solução e não uma resposta específica porque abre espaço a inovação a criatividade abre espaço para que a iniciativa privada possa fazer o que ela faz de melhor que encontrar soluções mais eficientes para problemas já existentes uma outra questão também relacionada ao sétimo bloco e a audiência pública que haverá nele é se é possível que a Secretaria Nacional de Aviação Civil comunique a essa Comissão Extraordinária de Privatizações sobre a data da audiência para que a gente possa dela participar nosso presidente Coronel Sandro muito atuante tenho certeza que ele fará com que a comissão esteja presente diretamente ou através de alguma representação ou corpo técnico porque é um assunto do maior interesse para Minas Gerais esse bloco de concessões se não for possível eu peço a nossa assessoria para monitorar a data da audiência e nos informar mas se pudesse ter o compromisso da Secretaria Nacional de Aviação Civil para comunicar a essa comissão sobre a data da audiência e eventualmente convidarmos a participar ficaria bastante satisfeito e uma outra questão já relacionada Rony a concessão do aeroporto da Pampulha duas questões relacionadas ao aeroporto da Pampulha na verdade mas que envolvem mais a Secretaria Nacional de Aviação Civil do que propriamente o governo do estado para fins de precificação da concessão da Pampulha talvez o fator mais importante e que possa ter maior impacto sobre o preço estimado é se a Pampulha poderá ou não voltar a operar voos como operava no passado eu já tenho certa idade e lembro-me com muita clareza quando a gente voava para São Paulo para o Rio de Janeiro para Brasília a partir do aeroporto da Pampulha e era uma comodidade muito grande para o passageiro entendo que isso abre uma competição com o aeroporto de confins e entendo que isso possa impactar no contrato já existente com o aeroporto de confins e com a CCR mas é algo que certamente impactaria fortemente o preço da concessão do aeroporto da Pampulha haja vista que o movimento de passageiros lá já foi cerca de 3 milhões anos se não estou equivocado hoje está um movimento quase que inexistente tudo bem a despeito da pandemia ainda assim um movimento irrisório diante do que foi no passado quando operava esses voos existe alguma previsão para que isso aconteça ou estudos já em andamento para que isso aconteça é um ponto muito importante deputado realmente essa questão do bom primeiro sobre audiência pública vejo já já a data exatamente comunico a comissão com toda certeza é fundamental a participação do parlamento nessa discussão ainda mais nesse caso com 3 aeroportos mineiros nessa concessão é muito importante a participação da sociedade mineira e obviamente da Assembleia Legislativa comissão de privatizações de fato será muito bem-vinda nessa discussão com relação a Pampulha eu acho que de fato o senhor tocou num ponto que é o ponto central dessa discussão do aeroporto da Pampulha a Pampulha já operou voos regulares e há muitos anos houve lá como o Gabriel mostrou aí lá nos anos de 2004 2005 houve o movimento de se levar isso para Confins quando houve lá de fato um incentivo para que as operações fossem Confins e desde então ao longo desses anos desses quase 20 anos aí muita coisa aconteceu hora liberava hora fechava uma série de idas e vindas nesse processo e o fato é que pouco a pouco ano após ano por questões de mercado acabou-se centralizando tudo em Confins o mercado mudou veio a questão da operação de manutenção da Gol que se instalou lá em Confins depois veio a questão do Hub segundo Hub da Azul que se instalou também em Confins e aí passou-se a ter ali de fato um polo de aviação civil muito pujante com operações internacionais um Hub de operações domésticas regionais e etc Confins hoje é o segundo Hub de uma das principais empresas do Brasil que é a Azul tem o primeiro Hub em Viracopos e o segundo Hub pau a pau ali com Viracopos que é Confins então o próprio mercado ele se estabeleceu em Confins até porque o aeroporto tem muito mais infraestrutura disponível tem capacidade para absorver toda essa demanda e aí muitos investimentos foram feitos todo o vetor norte investimentos do estado no vetor norte a LMG 800 e a questão da cidade administrativa enfim teve todo aquele movimento que vocês conhecem melhor do que todo mundo nos últimos anos e o fato é por questões de mercado Pampulha ficou aí focada e vocacionada para aviação geral aviação manutenção de jatos táxi aéreo aeromédico e demais serviços aéreos da aviação executiva e da aviação geral o fato é que na lei brasileira lei 11.182 nós não temos a possibilidade de vocacionar aeroportos por decisões governamentais os aeroportos na medida que eles são aeroportos públicos eles são abertos ao tráfego aéreo público independente da sua de quem opere lá ou seja não discriminatório aeroporto público paga-se a tarifa e opera-se nesse nesse aeroporto então a gente não tem como vocacionar esse aeroporto a não ser pelas limitações operacionais do aeroporto aí não são restrições econômicas restrições políticas são restrições operacionais naquele aeroporto pode-se operar o que se tem capacidade de operar e é assim que foi construída a modelagem do governo de Minas a gente trabalhou nós demos anuência como o Gabriel falou nesse processo no governo federal e a gente trabalhou muito isso olha não tem como como proibir operações regulares lá naquele aeroporto essas operações elas vão acontecer se houver capacidade naquele aeroporto para isso agora o aeroporto da Pampulha como ele está vocacionado para a aviação geral ele opera com essa vocação por questões de mercado e também existem algumas restrições operacionais existe uma táxi que ela é muito próxima da pista e toda vez que uma aeronave está nessa táxi ele fecha a pista do aeroporto o pátio de aeronaves hoje o antigo pátio da aviação regular ele é muito próximo também da pista e alguns aviões quando estão perfilados ali em posição de estacionamento eles acabam gerando obstáculo na rampa de transição do aeroporto então tem uma série de questões operacionais que estão aí endereçadas nesse contrato de concessão o fato é não existe uma proibição no contrato de concessão para operação de voos regulares nesse aeroporto o que existe são restrições operacionais que vão ser tratadas ao longo do processo de concessão é um processo de 30 anos então existem algumas restrições alguns investimentos eles são obrigatórios outros investimentos eles são operacionais e aí vai ser o mercado na verdade a interação entre o operador aeroportuário os operadores aéreos e o poder concedente que é o governo de Minas o estado de Minas é que vai definir qual vai ser o perfil de operação minha opinião é que esse perfil ele vai ao longo dos 30 anos da concessão ele vai migrando da aviação geral da aviação executiva para um pouco de aviação comercial não dá também para ser muita aviação comercial pelas limitações do sítio aeroportuário mas tem ali uma operação da aviação comercial que naturalmente eu imagino que ela vai acontecer ao longo desses 30 anos e aí vai sendo casado correções de não conformidades regularização de requisitos operacionais e demanda do mercado se o mercado tiver essa demanda e eu acredito que tenha nos próximos anos alguma demanda para isso eu acho que não tão grande quanto no hub de Confins porque Confins já tem uma operação estruturada em hub com conexões etc mas eu acho que tem sim um valor ali agregado no aeroporto da Pampulha que é o chamado voo direto ao centro agora isso vai emergir naturalmente dentro desses 30 anos da concessão por essa interação entre operador aeroportuário companhias aéreas e o poder concedente o contrato de concessão ele foi construído de maneira muito inteligente que ele permite isso ele permite isso ele não fere a legislação federal ou seja há essa possibilidade de voos regulares e ao longo do processo as não conformidades vão sendo corrigidas e ele vai podendo absorver na medida que a demanda vai aparecendo então eu acho que está bem construído é um ponto importante na precificação desses ativos e é claro que aí também tem um pouco de ousadia de quem vai bidar quem vai dar o lance lá nesse leilão alguns vão acreditar mais nesse mercado do voo direto ao centro outros vão acreditar menos e talvez isso aí é que decida quem vai levar de fato esse ativo lá no leilão do dia 5 é por isso que se faz um leilão aberto aí para que o maior número de players possam aparecer e aí o mercado define qual é a precificação adequada para esse ativo considerando aí logicamente alguma incerteza para o futuro não tem como a gente a gente prever nem o dia de amanhã que dirá daqui a 30 anos muita coisa vai acontecer ao longo desse período realmente deputado se me permite só reforçando esse ponto do Rony hoje inclusive a gente tem a resolução CONAC número 1 de 2017 que é a que limita de uma certa forma operacionalmente ela já permite voos comerciais para cidades para aeroportos com até 600 mil passageiros que não capitais então hoje a gente já poderia ir no aeroporto da Pampulha sob a administração da Infraero realizar esses voos e o que acontece é que não existe apetite do mercado para tanto justamente pelo polo de confins mas como o secretário bem colocou o nosso contrato de concessão e a modelagem foi realizada de forma que a gente consiga deixar que o mercado proponha essas soluções então não tem nenhuma restrição operacional no contrato de concessão o que existem são restrições por parte da ANAC e que essas restrições podem ser revistas obviamente a depender de quem assumirá quais são as condições futuras do aeroporto a capacidade enfim e o contrato consegue tratar essas interferências até porque é um contrato de 30 anos então a gente também precisa deixar que ele seja enfim suficiente para isso e o que a gente também nessa questão da precificação colocou muito claramente é que se novas atividades forem ser exploradas no aeroporto da Pampulha para além da outorga variável que eu já deixei claro aqui que o governo do estado faz jus de um percentual sobre a receita bruta também no contrato tem uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato então isso é normal nas concessões e parcerias público-privadas rodoviárias aeroportuárias e que se o estado entender que existe a exploração de receitas que antes não estavam autorizadas que isso seja tratado entre as partes dentro do equilíbrio econômico-financeiro do contrato então a gente deixou bem claro com esse apoio da SAC de que a gente não estava deixando dinheiro na mesa mas ao mesmo tempo que a gente estava tentando tratar das incertezas próprias dos 30 anos e que o contrato não trouxesse nenhuma restrição para que a iniciativa privada pudesse tratar da melhor forma possível de como ela gostaria de propor soluções para o aeroporto eu fico satisfeito em saber que o contrato prevê essas formas de proteção digamos do interesse público em caso de mudança do fato do príncipe né mas gostaria só de divergir Rony se me permite eu não acho que confins que confins não perdão que a pampulha seja vocacionada para a aviação geral não acho que são questões de mercado que limitam isso ela está sendo limitada por questões regulatórias dizer que pode um voo para uma cidade com menos de 600 mil habitantes que não seja capital isso não é nem vocação e nem mercado isso é fato do príncipe isso é o poder público interferindo no mercado vedando algo que a população claramente deseja ou seja não se pode voar da pampulha para São Paulo o que seria um voo muito lógico você sair do centro de Belo Horizonte para chegar em Congonhas no centro de São Paulo ou para o Santos Dumont ou para Brasília não se pode nem voar da pampulha para vir a copos em que pese não ser uma capital está situada numa cidade que tem mais de 600 mil habitantes basicamente o que se permite é ligar a pampulha a regiões onde há baixa demanda e aí é claro que o movimento do aeroporto vai ficar baixo mesmo e essa restrição ela vem hoje do seio da agência nacional de aviação civil eu sei que é uma agência não é um órgão sob ingerência direta do governo federal a presidência tem mandato tem autonomia mas ao mesmo tempo é uma agência que deve seguir diretrizes que são estabelecidas pelo governo federal e aí seria importante sabermos se a diretriz é para ampliação da possibilidade de concorrência para aí sim deixar o mercado e obviamente as condições operacionais de segurança ditarem quais serão os limites ou se ainda trabalhará sob a lógica de limitar artificialmente a concorrência para proteger determinados ativos e forçar a induzir crescimento para determinada região ou seja queremos induzir crescimento para confins é péssimo falar queremos porque depois o pessoal recorta a fala fica parecendo que eu quero eu não quero não eu quero que tenha concorrência mas alguém desejou induzir crescimento para confins limitou artificialmente a pampulha empurrou o passageiro para confins eu tive alguns voos esse final de semana que viajei a trabalho e cara como é um perrengue ir e voltar de confins especialmente em alguns horários onde a disponibilidade de transporte é mais limitada ou horários em que a gente tem um trânsito intenso nas avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos mas somente assim para a gente ter uma perspectiva de futuro que eu acho que impacta profundamente no valor da concessão a orientação a ANAC que tem sua independência tem sua autonomia mas a orientação é para permitir uma livre concorrência ou hoje a orientação é para proteção de ativos muito importante o ponto deputado deixa eu só esclarecer a limitação hoje que existe ela não é propriamente da ANAC a ANAC ela acaba executando essa política pública hoje mas essa diretriz ela vem do CONAC do Conselho de Aviação Civil Conselho Nacional de Aviação Civil que é o órgão de ministros aqui do governo federal que dá diretrizes de política pública e no caso a ANAC é só uma executora disso esse é um ponto muito importante como esse assunto teve muitas idas e vindas teve cautelar do Tribunal de Contas da União tentou se abrir não conseguiu voltou para trás a última década ela foi de muitas idas e vidas com relação a esse assunto nós optamos ao delegar para o Estado de Minas e saber da modelagem de concessão que o Estado está fazendo a gente optou por não mexer nesse momento nessa resolução CONAC a resolução CONAC ficou da maneira como estava até para a gente evitar maiores polêmicas judicializações tudo ficou como estava há quase 20 anos até que o governo faça a concessão mas agora com a concessão sendo feita realizada concluída essa resolução CONAC ela cairá ela será extinta ela vai ser revogada nós somos a secretaria do CONAC aqui no Ministério da Infraestrutura e vamos revogar essa resolução até porque há uma discussão de legalidade dessa resolução porque ela bate de frente lá com o artigo 49 da lei da ANAC que é a liberdade de voar etc então ela será revogada ela só não foi revogada para evitar tumultuar o processo de concessão do governo do estado então agora concluindo a concessão aí sim passa a valer o contrato de concessão nessa modelagem que eu expliquei de atuação mercadológica operadora portuária empresa aérea e poder concedente passa a valer isso e a resolução CONAC ela cai automaticamente e não haverá qualquer qualquer recessão então respondendo agora sim a gente vai conseguir finalmente depois de um longo processo chegar ao atendimento pleno do artigo 49 da lei 11.142 que é a liberdade de voar e aí agora sim a partir da concessão e essa é uma grande vitória uma grande fortaleza dessa concessão a gente atende plenamente a lei e aí sim nós teremos interações mercadológicas para saber se vai ter ou não vai ter demanda de voos para aquele mercado hoje realmente ainda ainda temos aí uma determinação artificial dada por um conselho que tem legitimidade para isso tem competência para isso e tal mas de fato isso foi feito lá há 15 anos atrás e a gente optou por não mexer nesse momento até para se a gente começar a mexer nisso tudo ao mesmo tempo acaba judicializando cautelares e etc provavelmente o governo do estado não ia conseguir fazer a concessão então a gente suspendeu essa discussão o governo do estado concede e aí sim na nova gestão a transição operacional a gente tem essa abertura dessa possibilidade e aí é mercado é que vai demandar se tem ou se não tem olha muito obrigado pela informação alegra-me imensamente saber que essa restrição a livre concorrência cairá que isso já está avançado em ponto avançado de discussão dentro do governo fico muito satisfeito mando meus cumprimentos a toda a equipe da secretaria e também a toda a equipe que compõe o CONAC é fundamental se permitir uma livre concorrência de maneira que o passageiro e o operador possam livremente fazer as escolhas que melhor atendem seus interesses e não escolhas guiadas por decisões políticas canetadas de gabinete de eventualmente pessoas que não estão no dia a dia e na ponta demandando esse serviço de aviação eu adoraria nessa última semana ter voado a partir da Pampulha teria sido uma benção na minha vida bem tem alguns questionamentos também ao Gabriel mas eu gostaria antes até mesmo para a gente poder liberar o nosso convidado se tiver algum compromisso eu vi que a gente já está no adiantado da hora aqui verificar pedir para algum colega que nos acompanhe pelo chat que se manifeste desejar fazer também alguns questionamentos ao Rony mais esclarecimentos para que a gente possa passar aqui aos questionamentos ao subsecretário Gabriel eu acredito que suas explicações são exaustivas e o pessoal já está satisfeito aqui não temos novos questionamentos gostaria de saber se deseja fazer uso da palavra alguma consideração se precisar obviamente se ausentar ou se e ficando com a gente opta por fazê-lo ao final dos questionamentos ao subsecretário de transporte e mobilidades Gabriel Fajardo deputado eu vou agradecer imensamente o convite da comissão das privatizações eu tenho uma outra reunião eu estou 5 minutos atrasado estava marcada para 11h30 já são 11h35 então eu vou ter que correr para uma outra reunião mas eu queria colocar a secretaria o ministério da infraestrutura em nome do ministro Tarsígio a inteira disposição para tratar tanto desses assuntos da aviação mas também dos demais assuntos de ferrovias rodovias muita coisa acontecendo aqui na nossa pasta não na minha especificamente que a aviação mas na pasta da infraestrutura então colocar o ministério a inteira disposição dos senhores parabenizar pela atuação e falar da minha expectativa ansiosa pelo leilão da Pampulha no dia 5 para que a gente possa ter mais esse grande efeito no setor de aviação acontecendo no Brasil então um prazer estar aqui com os senhores e ficamos aí à disposição dos senhores para qualquer nova interação que seja necessária muito obrigado um grande abraço para toda a equipe do Tarsígio tem feito um brilhante trabalho agradeço sua participação boa reunião agora que vai ter outra reunião na sequência agradeço o tempo dedicado a essa comissão fique à vontade se precisar se retirar e dando sequência agora algumas questões para o nosso subsecretário de transporte Gabriel Fajardo em relação ao a concessão da Pampulha que será já agora no dia 5 alguns detalhes da apresentação que eventualmente me faltou compreensão está marcado um chamado gatilho de investimentos que vai passar a fase 1b para a fase 2 da concessão o que seriam esses gatilhos de investimentos bom deputado na verdade a gente tem previsto durante essa fase 1a e 1b o período de transição operacional a gente tem a Infraero hoje administrando como nós falamos o aeroporto da Pampulha e aí a gente tem um plano de transição operacional em que existem alguns investimentos iniciais mas os investimentos de fato robustos na concessão acontecem nesses 36 meses que estão previstos na fase 2 e na verdade o gatilho de investimento não existe uma previsão de engatilhamento mas sim de que eles vão acontecer são investimentos obrigatórios como o senhor colocou bem para o secretário de aviação civil Ronen aqui a gente também está prevendo a obrigatoriedade de se fazer os investimentos nesses períodos iniciais e focando mais no resultado do que obviamente nos métodos construtivos enfim nas soluções que o mercado colocará mas o gatilho na verdade é só uma questão temporal mesmo de quando que eles se iniciarão mas estão previstos como obrigatórios na concessão mas quais são esses obrigatórios quais são os problemas que precisam os gargalos que precisam ser resolvidos para a gente atingir esses perfeito a gente tem na verdade tem até num determinado slide da apresentação deixa eu aqui a gente trouxe exatamente as recuperações as recuperações previstas isso aqui não de forma exaustiva deputado mas a gente tem aqui por exemplo a regularização das margens do córrego a recuperação de cercas e muros delimitadores a recuperação parcial do pavimento da pista existem patologias apontadas pela ANAC na certificação do próprio aeroporto existe preparação para novos hangares o terminal de aviação geral novamente isso é um investimento previsto mas por exemplo se for feita a aviação comercial também a obrigação do concessionário construir um terminal apto a receber os passageiros mas a gente previu o terminal de aviação geral por entender que já é uma atividade hoje a exercita da Pampulha remoção de obstáculos da faixa de pista e construção de novas taxiways esses daqui são os investimentos digamos obrigatórios nesse primeiro ciclo do contrato mas que não encerram os investimentos que são necessários a partir de outras atividades que podem ser desenvolvidas e eles estão previstos para os 36 meses iniciais e novamente tomando a questão da via 040 como uma referência uma referência muito negativa foi uma péssima concessão para Minas Gerais mas tomando o licenciamento da via 040 licenciamento não, perdão a concessão da via 040 como referência uma boa parte do atraso das obras foi justificado pela concessionária como sendo a ausência de licenças ambientais que eles tinham obras obrigatórias a executar mas não tinham as licenças ambientais para tanto então eles ficavam de mãos atadas e isso durante muitos anos sendo utilizado como a justificativa para o atraso ou para a inércia já havendo uma previsão de quais são as obras obrigatórias ou pelo menos os problemas cuja correção é obrigatória na concessão do aeroporto da Pampulha já há algum processo de licenciamento ambiental em curso para que essas obras possam ser executadas ou isso depende da apresentação de qual vai ser a solução de engenharia pelo concessionário e a depender da solução de engenharia do concessionário já temos de alguma maneira o estado preparado para dar um rápido andamento com uma análise técnica necessária apurada de segurança ambiental mas um rápido andamento a essas questões ou corremos algum risco disso virar uma nova via 040 no aspecto de licenciamento ambiental perfeito acho que esse é um ponto importante que ele se conecta deputado acho que é uma preocupação muito relevante não só para esse mas para todos os projetos de concessão do governo do estado não só do aeroporto da Pampulha mas também até do Rodo Ranel inclusive nós prevemos o aeroporto da Pampulha ele já tem licenciamento ambiental a gente recebeu inclusive demandas da população no entorno dizendo que é necessário muitas vezes revisitar esse licenciamento por entenderem que existem pontos que não estão bem endereçados e por isso a gente já convocou a Secretaria de Meio Ambiente através da Superintendência de Projetos Prioritários para que acompanhem todas as medidas necessárias que a gente consiga eventualmente regularizar o que for de passivo ambiental mas o aeroporto já é licenciado então essas obras já podem ser realizadas imediatamente sem depender de prévia e aquiescência por parte da Secretaria de Meio Ambiente aquilo que for necessário eventualmente ajustar a Superintendência de Projetos Prioritários da Secretaria de Meio Ambiente está envolvida diretamente conosco nesse projeto Boa alegria de ver esse governo do estado trabalhando assim eficiente dá gosto um outro questionamento Gabriel em relação às garantias de execução eu fiquei um pouco na dúvida do que são essas garantias de execução como que vai ser definido o valor entre os 5% e o 10% a margem é meio grande dobra o valor e qual que é a utilidade dessas garantias de execução porque queira ou não toda garantia exigida vira uma barreira de entrada a competidores na licitação a pessoa vai ter que aportar capital ou imobilizar capital para servir como garantia e isso diminuiu a quantidade de concorrentes o que são como calcular esse valor entre os 5% e 10% e qual que é a utilidade delas perfeito o percentual de 5% a 10% ele está previsto na própria legislação de licitações e contratos na 8666 que prevê como uma das medidas a serem exigidas dos licitantes quando se tornarem contratados uma garantia justamente para que caso não hajam os investimentos ou caso a concessionária protele investimentos ou acabe sendo penalizado o governo do estado possa para a proteção do interesse público executar a garantia e eventualmente fazer esses investimentos diretamente então a gente entende que isso é um mecanismo de proteção para a própria de implemento das obrigações por parte da concessionária e um instrumento para o estado fiscalizar e conseguir gerir este contrato aqui no caso do aeroporto da Pampulha salvo engano a gente colocou já em 10% por quê? porque os investimentos iniciais 5 a 10% como eu disse é uma faixa prevista na lei 8666 que diz que 5% é o valor mínimo e pode ser de 10% se os investimentos o valor dos investimentos for alto o suficiente por se tratar de um contrato de concessão que a gente está estimando 150 milhões de investimento a gente tente que sim é um valor significativo para que a gente possa requerer o percentual máximo previsto na lei como a gente fez em todos os nossos outros projetos nós entendemos que esse na verdade não é uma restrição mas uma medida de proteção do interesse público que as empresas precisam ter para poder pelo menos se candidatarem a essa licitação elas podem ser dadas por seguro garantia por fiança bancária por títulos da dívida pública ou calção em dinheiro então a lei oferece essas opções nós não restringimos qual que é a opção escolhida então fica a critério do próprio concessionário para que a gente possa ter esse bolsão digamos de proteção para eventuais inadimplementos ao longo da gestão perfeito outras duas dúvidas finais que tem aqui a primeira consta nas obrigações de pagamento iniciais além da outorga upfront também indenizações pelos custos de adequação da infraero mas eu não consegui compreender o que seriam esses custos de adequação via apenas que eles são mais elevados do que a própria outorga isso é uma forma de indenização pelas obras que a infraero vem realizando já no aeroporto em antecipação a concessão ou são apenas custos de PDV por exemplo da infraero quando o governo do estado foi delegado ao governo do estado o aeroporto no convênio de delegação já se previu que a gente precisaria considerar o valor de desmobilização da infraero no aeroporto porque existem custos relacionados a operação do próprio aeroporto pela infraero sim um pouco de investimento mas principalmente essa transição operacional inclusive com a tentativa de enxugamento da infraero isso é uma política pública do próprio ministério da infraestrutura do governo federal e isso foi uma condicionante a gente colocou isso no contrato por esse alinhamento realizado com o ministério da infraestrutura por entender que era uma parceria que nós tínhamos com o ministério da infraestrutura e que a gente de fato precisaria apoiar essa diminuição da infraero fazendo com que a gente pudesse delegar isso a um parceiro privado então esse é na verdade um custo de transação um custo operacional digamos para a desmobilização da infraero nesse período de transição e para auxiliar na gestão desses aeroportos por parte do governo federal e foi uma condicionante do acordo que foi realizado com a delegação caramba condicionante cara mais cara do que a própria outorga mas com o ágio vai ficar bem maior viu deputado torçamos por isso e por fim o senhor mencionou a possibilidade de exploração de receitas diversas pelo concessionário chegou a mencionar possibilidade de receitas imobiliárias e isso eu não vi na apresentação que seriam receitas imobiliárias fiquem um pouco na dúvida porque o aeroporto ele já está localizado numa área bem não é densamente porque são residências de maneira geral de unifamiliares mas uma área já povoada eu não vejo muito para onde ele se expandir em termos imobiliários às vezes eu entendi mal o que seriam essas receitas imobiliárias imaginando que seria uma expansão ali para fins comerciais ou coisa parecida com isso de terrenos hoje vazios e não necessariamente a exploração como aluguéis de áreas já exploradas atualmente com a expansão de terminais ou coisa assim só lhe pedir uma explicação um detalhamento do que seriam essas receitas imobiliárias visto que se for uma expansão de lotes hoje vazios pertencentes ao aeroporto e a área concedida passa necessariamente pela prefeitura de Belo Horizonte para autorizar eventuais construções expansões loteamentos ou coisa que o valha o que seriam as receitas imobiliárias e se forem relacionadas a terrenos hoje vazios se já está de alguma maneira pactuado com a prefeitura de Belo Horizonte perfeito tem dois pontos dessas receitas imobiliárias que eu acho que é importante a gente ressaltar primeiro a otimização do espaço do aeroporto em si a gente não quis prender o concessionário da possibilidade dele eventualmente claro que observada todas as restrições aplicáveis ao aeroporto dentro do município de Belo Horizonte eventualmente verticalizar expandir enfim explorar isso dentro do próprio área já instalada do aeroporto mas também que o concessionário pudesse propor ao governo do estado e isso obviamente perpassaria também um alinhamento com a prefeitura futuro porque a gente não tem isso como investimento obrigatório é algo que pode ser proposto por este futuro concessionário de se eventualmente ter uma expansão do aeroporto por necessidade ou imperativo de interesse público com as devidas desapropriações e indenizações a cargo do concessionário obviamente o governo do estado emitiria as declarações de utilidade pública enfim a gente tem todo esse processo mas com esses valores propostos na verdade o que a gente propôs aqui foi não congelar as possibilidades que pode ter porque como o próprio deputado colocou se a gente por exemplo pensar no aeroporto da Pampulha voltando a ser ou explorando receitas comerciais futuras de voos comerciais futuros digo com uma movimentação maior de passageiros e eventualmente a gente precisar expandir o aeroporto para poder atender isso a gente não poderia deixar de explorar esse tipo de receita e aí pensando nessa exploração conjunta o concessionário pode propor utilizar-se dessa iniciativa para poder explorar eventualmente novas receitas comerciais receitas de aluguel e aí isso obviamente o governo do estado teria que avaliar conversar com a prefeitura mas é só porque a gente deixou como uma previsão mas algo que precisaria ser proposto aceito e estruturado pelo governo perfeitamente lhe agradeço subsecretário de transportes e mobilidade da secretaria de estado de infraestrutura Gabriel Fajardo pelas explicações aqui trazidas domo por satisfeito e gostaria de lhe perguntar se tem considerações finais a fazer se deseja fazer uso da palavra eu gostaria de agradecer em nome do deputado Guilherme da Cunha também do presidente dessa comissão extraordinária de privatizações dos demais deputados integrantes dessa casa assembleia que sempre nos recebe tão bem e dizer que o governo do estado agora dá um pontapé no nosso programa de concessões e de parcerias a gente tem previsto um pipeline muito grande espero voltar essa assembleia mais vezes para poder também falar sobre os nossos outros projetos temos sete lotes rodoviários o rodoanel o terminal rodoviário de Belo Horizonte junto com as estações e terminais do móvel metropolitano temos o mineirinho então nós temos um pipeline aí que Minas volta para o sistema de parcerias e concessões com a iniciativa privada e que a gente acredita que é uma boa forma de otimizar serviços para os usuários para a população e também diminuir custos por parte do estado então eu queria agradecer colocar o governo do estado 100% à disposição dessa assembleia e dizer que dia 5 a gente espera que o aeroporto da Pampulha possa ser concedido com um grande ágio com muita concorrência para que a gente consiga aí otimizar os investimentos no equipamento público obrigado eu que agradeço Gabriel esperamos todos que esse leilão do dia 5 venha com um grande ágio venha com grande concorrência acima de tudo e venha com licitantes sérios com capacidade operacional porque além da simples arrecadação da outorga sempre desejável a maior importância das concessões e desestatizações está digamos no dia seguinte está na capacidade de realização de investimentos e de transformação desses investimentos em qualidade de serviço ao cidadão muito se discute o aspecto das concessões das desestatizações das privatizações como sendo algo meramente arrecadatório para o estado e não é a principal finalidade e utilidade delas é a gente ter um melhor serviço para o cidadão e é muito visível na infraestrutura aeroportuária brasileira como que isso tem dado resultado e destaca o aeroporto de Florianópolis já foi mencionado pelo Rony aqui que é um aeroporto que tinha um serviço péssimo e péssimo já seria um elogio a ele e passou a ser o aeroporto com maior índice de satisfação de todo o Brasil e um exemplo do sucesso que é a realização dessas parcerias com a iniciativa privada para a exploração desses espaços que são dinâmicos e que esse dinamismo exige maior agilidade na gestão que é própria da iniciativa privada eu torço muito e tenho a expectativa de que o aeroporto da Pampulha atrairá concorrentes sérios aptos a fazer investimentos e voltará a ser um aeroporto muito importante para o desenvolvimento de Belo Horizonte eu gostaria ainda de agradecer o cuidado que a secretaria teve na modelagem dessa concessão para prever a possibilidade de mudanças no uso do aeroporto mudanças que são iminentes a valer aqui o que nos foi dito pelo secretário nacional de aviação civil o Roney e que caso ocorram elas estarão já de alguma maneira contempladas dentro do contrato e da modelagem feita pelo Estado na forma de participação nos resultados que a concessionária vier a ter adicionais em relação a esses novos serviços e aqui falo especificamente da possibilidade da Pampulha poder voltar a operar voos para São Paulo Rio de Janeiro Brasília e outras grandes cidades do nosso país esse cuidado e essa preocupação em proteger a concessão de fatos e mudanças futuras mostra uma visão de longo prazo mostra uma preocupação com o interesse público mostra inteligência jurídica operacional então agradeço a secretaria por ter tido esse cuidado como também agradeço por já estar trabalhando juntamente com a secretaria de meio ambiente para que os eventuais licenciamentos ou revisões de licenciamentos ocorram de maneira celere e a gente não tenha aqui um novo caso parecido com o da via 040 me traz muita confiança ver a maneira como tudo isso tem sido conduzido tanto pela secretaria nacional de aviação civil como pela subsecretaria de transportes e certamente acompanharei de perto o leilão realizado no dia 5 do 10 e me despeço Gabriel fazendo não só um agradecimento a sua presença as explicações e informações aqui trazidas mas mandando meu abraço secretário Fernando Marcato desejando um rápido retorno dele às atividades que ele é uma pessoa fantástica que tem todo o meu carinho admiração e respeito e que faz uma falta tremenda no dia a dia da secretaria nas interlocuções que tenho com ela e também faz falta no futebolzinho que a gente joga uma vez por mês muito agradecido por todo o empenho e tempo dedicado aqui a nós nesta reunião e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia a todos conseguimos terminar ainda antes do meio dia então um bom dia a todos aqui presentes e que nos acompanham pela internet e pela TV Assembleia